O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Carlos Drummond de Andrade. Federalismo brasileiro é o tema do Universidade, que está começando agora. Hoje, no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Em 1889, com a proclamação da república, surgem os Estados Unidos do Brasil. Por que nascemos como república com esse nome? Não, ainda vai demorar um pouquinho nascer. Primeiro, um governo provisório, a constituição só vem em 1891. Aí nasce com esse nome de Estados Unidos do Brasil, provavelmente devido à influência de Rui Barbosa, que desde algum tempo vinha trazendo para o Brasil a ideia do federalismo e dessa dos Estados Unidos, que veio dos Estados Unidos, onde se discutiu amplamente a respeito dos problemas que eles possuíam lá e chegou-se a essas instituições derivadas desse ideal. Aqui não discutimos tanto para a implementação? Rigorosamente nem discutimos. É uma discussão que vem desde 1830. No Brasil já se discutiu o tema da federação e da confederação. Mas isso foi derrotado durante o império. Chegou a se pensar o império federativo. Mas somente com a república é que realmente se assume um arranjo federativo no nome. Rui Barbosa mesmo disse que ele era favorável ao arranjo federativo e monarquista. Mas como a monarquia não se combinava com a federação, ele passou a ser republicano. Então a república e a federação nascem juntos. Então vamos ver se a gente consegue, em poucas palavras, federalismo significa? Divisão, de responsabilidade e de arrecadação. Entre? Estado, União e municípios. Eu entendo o federalismo como um arranjo do Estado que permite, no mesmo local, você ter diferentes soberanias. Aqui no caso a gente tem três soberanias acima da gente. O município, o Estado do Rio de Janeiro e a União. E essas três soberanias funcionam afetando diferentes campos da política, como representação, políticas públicas, entre outras coisas. Sem muita discussão no início, a gente chega a esse arranjo, a essa discussão. Isso acarreta um federalismo tranquilo? Não, de forma alguma é tranquila, porque isso tudo é um jogo de comandantes. de pessoas que estão distribuindo comandos, de pessoas que estão concentrando comandos, de pessoas que estão delegando comandos. Isso não é uma questão... Essas questões tributárias ou todas, elas são secundárias, são decorrentes disso. O que se discute é quem vai mandar, quem vai comandar e quem vai... E tem base, e qual a sua base para comandar. Isso é que é a razão, porque por trás disso tudo, a grande base, a propriedade privada, a raiz. Eu não estou falando aqui no Brasil, estou falando de onde nasceram essas ideias. A propriedade privada, e ainda de saída, nem se toca muito na questão monetária. A questão monetária, ela vem em seguida. E vem também aqui no caso do Brasil, de forma desastrosa com a política do ensilhamento do Rui Barbosa. Rimou? Ótimo. Mas é interessante que você insiste nessa palavra, né? É desastroso o início do federalismo e segue sendo por um bom tempo. Sim, completamente. Um bom tempo. E eu diria assim, talvez, até hoje. Quando a gente pensa em políticas públicas, a gente começa a entender que esses entes federativos, eles precisam se relacionar para o bom cumprimento das mesmas políticas. Você percebe que isso existe, de alguma forma, essa compreensão dos entes federativos do Brasil? Então, nas políticas públicas, você tem relação entre os entes federativos. Lógico que essa relação não é uma relação tranquila, mas você tem relações intergovernamentais. Essas relações intergovernamentais são reguladas. O que acontece no Brasil, principalmente na área de saúde e educação, é que você teve, ao mesmo tempo, uma descentralização da execução das políticas e uma centralização do poder decisório sobre essas políticas. Ou seja, a União decide o que vai ser feito e os estados e os municípios executam as decisões. A forma organizativa do Estado Federal brasileiro, ela é um dos fatores importantes na relação entre os poderes. Quando a gente pensa a relação entre executivo e legislativo, entre governadores e presidente, inclusive o papel do judiciário, muitas vezes, como árbitro nos conflitos federativos, conflitos entre estados com estados e estados com a União. Esse papel, inclusive, do poder judiciário é significativo a partir da Constituição de 88. O Supremo Tribunal Federal acaba que tem um papel importante no controle de constitucionalidade das leis, sobretudo estaduais. A maior parte das ações diretas de inconstitucionalidade são propostas ou por governadores de estados ou dizem respeito a leis e normas estaduais. Então, embora o tema da judicialização da política, que é um outro assunto, é uma questão muito em voga hoje, uma parte importante desse aspecto diz respeito à federação, aos conflitos federativos. Pelo que eu estou entendendo, federalismo existe para a gente organizar o poder. Mas, complexamente, essa organização vem seguindo outros rumos que não os rumos, ou desde o início foi balizado por outros rumos que não os rumos sociais mesmo, para acabar com a desigualdade, que seria o objetivo principal? Não, quer dizer, a desigualdade pode ser erradicada, seja por um Estado unitário, seja por um Estado confederativo ou por um Estado federativo. No caso, a federação é sempre uma maior autonomia para as diversidades regionais e estaduais. Quer dizer, não é só o Brasil e os Estados Unidos que são arranjos federativos. A própria Europa, depois do exemplo norte-americano, países que têm uma grande diversidade linguística, religiosa, como a Alemanha, por exemplo, adotaram o arranjo federativo. Quando você chega nos Estados Unidos, a criação do federalismo é considerada como um roubo da autonomia dos Estados, como um roubo de parte da autonomia dos Estados, que antes existiam os artigos de confederação. E a federação, quer dizer, no fundo a União, foi criada dessa maneira para dar a unidade política a todos, mas para os antifederalistas, roubando a autonomia deles. Essa é bem que a maneira de pensar é completamente diferente. Nós aqui nem entendemos as razões de ser dessas instituições. A diferença entre Estados Unidos e Brasil é na questão da distribuição dos recursos. Não existe autonomia se você não dá recursos para exercer essa autonomia. Se pensar que no início da República do Brasil, cerca de 77% dos recursos estavam na União, enquanto nos Estados Unidos era cerca de 33%, a diferença já aí na sua origem já demonstra que um lado tinha autonomia e o outro lado não tem autonomia até hoje. O problema é que a autonomia dos Estados Unidos era uma coisa conquistada previamente pelos Estados e não concedida pela União. Diferente dos Estados Unidos, o Brasil ganha um território muito grande sem ocupar o território. Então a gente tem que delegar comandos nesse território e tem que ajudar esses comandos. Ou se disseram, vamos falar em linguagem clara, o Império e também a República, eles deram recurso para a bandidagem que fazia grilagem, violências, latifúndios no Brasil, tomarem conta do Brasil. Eles deram recurso para essa gente toda, como dão até hoje. É diferente dos Estados Unidos, de que cada Estado se garantia... Aí a União aceitava que a União não ia ficar socorrendo ninguém. Essa é a questão. Nesse sentido, então, como combater a desigualdade num país organizado dessa forma? No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. O União de Universidade está de volta no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro, o federalismo aí. Para a gente entender um pouco o que a gente falou no bloco anterior, vamos clarecer uma questão, diferença entre federação e confederação. Os Estados Unidos fizeram uma confederação, que é o arranjo mais descentralizado possível, onde os Estados possuem, inclusive, a autonomia da sua soberania. E eles passam para uma federação. Os antifederalistas, na realidade, são mais radicais no sentido da descentralização. Enquanto que a federação, nesse sentido, é um momento ainda de maior concentração. Por isso que os Estados americanos dos Estados Unidos se sentiram lesados com essa troca, porque eles perderam a autonomia. O termo federação, inclusive, historicamente, falando no seu contexto político, ele é inicialmente usado como um sinônimo de confederação. Lentamente, é que esses termos vão sendo usados em contextos e com sentidos diferentes. É somente ao final do século XIX que fala-se, de uma forma distinta, entre confederação e federação e Estado unitário. Os Estados Unidos passaram de uma confederação extremamente descentralizada para uma federação. Enquanto que o Brasil passou de um Estado unitário para uma federação. Vamos falar de dinheiro. Desde que surge a federação, o Brasil é concentrado na União. E até hoje, permanece essa concentração, com políticas, inclusive, concentradoras da forma da arrecadação, em que as contribuições sociais são todas elas delegadas à própria União. E muito pouco é destinado aos impostos, seja estaduais, seja municipais. Essa federação, essa autonomia, fica capenga. Porque, sem recurso, fica dependente de transferências dos Estados, os municípios dependentes dos Estados e da União, e os Estados dependentes da própria União. Então, que autonomia é essa? Que federação é essa? Em que você não tem recursos para exercer a sua autonomia? A autonomia política fica prejudicada também. O federalismo afeta política em diferentes... É uma questão política, afeta política em diferentes campos. Tem o campo da representação, onde você tem uma representação no Senado, que é igualitária entre os Estados, independente da população. Todo Estado, Rio de Janeiro, São Paulo, tem três senadores, assim como Rondônia e Roraima, independente da população. Isso afeta as decisões. E você tem, para tornar ainda mais difícil, uma situação na Câmara, onde você tem um teto e um piso de deputados federais. Ou seja, isso torna desproporcional a representação. Porque você que tem São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes, tem 70 deputados federais, e Rondônia e Roraima, que tem 300 mil, 350 mil, tem oito. Se você for fazer o cálculo de razão de deputado por população, você tem uma diferença muito grande aí do quanto que vale um voto no Brasil. Todas essas condições, até dos Estados Unidos, usam o princípio da não preponderância de James Harrington, em que você tem uma distribuição de poderosos, e uns são mais poderosos que os outros, mas não podem preponderar. Saber político não se traduz matematicamente. Quando a gente pensa nessa... A gente está falando o tempo inteiro aqui de poder, de dinheiro e de relações de poder. Quando a gente pensa nessa configuração colocada aqui, a gente está falando de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário? Com certeza, dos três poderes. Nós temos a organização federativa que dá alguns poderes para governadores. A partir de 88, mais poderes para municípios. Os governadores, na verdade, eles ficam com uma parcela residual das competências legislativas no Brasil. A forma de organização do legislativo também é função do federalismo. A existência de um Senado e um Senado com um número de representantes iguais para cada Estado traduz isso. Também a sobre-representação, a sub-representação traduz um conceito anterior de garantia de direitos de minorias e direitos iguais ou equivalência de poderes entre as unidades federativas. E o judiciário também tem um papel como garantidor da Constituição de fazer com que esses princípios, esses preceitos sejam aplicados. Que controlem os excessos dos governadores e os conflitos da federação, os conflitos federativos. O Estado acaba ficando com um papel menor quando a gente pensa em políticas públicas? O Estado acaba ficando com um papel tangencial. Ele acaba não sendo a fonte central da produção de políticas públicas. Que acabaram ficando divididas entre a União e os municípios. A União formulando essas políticas e os municípios executando a maior parte das políticas. O Estado fica com um papel residual mesmo e ele acaba servindo como uma ponte entre a União e os municípios. Como um organizador dos seus municípios. Ele é pensado dessa forma tanto na política de educação quanto na política de saúde. Como um organizador. Capacidade de arrecadação. A gente tem União, Estados e municípios. Só fazendo esse movimento a gente já vai mostrando o que é o federalismo. Essa capacidade de arrecadação não é a mesma. Portanto, o poder acaba sendo distribuído de uma forma desigual. Bastante desigual. É interessante observar. A colega colocou que é residual as competências do Estado. Mas se você pensar que o imposto que mais arrecada nesse país é o ICMS, que é o Imposto de Competência Estadual. É o maior em termos de volume. Porém, ele tem que ser distribuído também para os municípios. E aí já perde a sua autonomia estadual porque ele não fica totalmente com o poder estadual. E mais do que isso. É um imposto que é injusto na sua origem. Pois ele paga... O rico e o pobre pagam o mesmo valor pelo mesmo produto. Porque ele está embutido no preço dos produtos e nem sempre a gente sabe o que está pagando. Exatamente. Até agora saiu uma lei que vai obrigar a dizer o quanto é esse imposto. Mas há quanto tempo que já ocorre isso? Há quanto tempo que o Brasil é injusto na sua origem, na sua forma de arrecadar o tributo. Há muito tempo. Então, explica as mazelas da desigualdade social também por aí. No próximo bloco, vamos apontar caminhos de solução dessa questão colocada desde o século XIX. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. O Unidiversidade indica o livro Democracia, Federalismo e Centralização no Brasil de Marta Retti. A obra aborda o funcionamento do nosso sistema federativo. Editoras Fiocruz e FGV. O Unidiversidade está de volta no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, falando sobre federalismo brasileiro. No momento em que o Brasil vai às ruas pedindo mudanças, pedindo saúde e educação públicas de qualidade, a cidadania retorna com algum tipo de desejo de mudança. Eu fico pensando, se falou muita coisa aqui que nós brasileiros não sabemos. No fundo, a gente desconhece o próprio funcionamento do país? Desconhece completamente. Isso complica que a gente reivindique coisas, né? Sim, complica demais. E depois tem uma coisa que está prejudicando muito. O Brasil chegou a ter um belo desenvolvimento dentro das ciências sociais, mostrando as relações, a descontinuidade entre os indivíduos e a sociedade, ou aquilo que seria o público. Mas o Brasil tem importado nos últimos anos, principalmente por conta dos cursos de pós-graduação, valores e discussões que vêm do mundo anglo-americano, que é individualista e que não tem nada a ver com as nossas raízes. Veja, por exemplo, que o direito romano não teve influência na Inglaterra, mas teve influência na Europa inteira. Veja, por exemplo, que a Igreja Católica não tem influência nas instituições inglesas que vão depois ser, assim, desenvolvidas lá nos Estados Unidos, né? Discutidas e desenvolvidas nos Estados Unidos. E aqui no Brasil teve muito, na Europa teve. Então, são raízes completamente diferentes, mas o Brasil quer discutir problemas do individualismo que vem do mundo anglo-americano. Claro que dessa maneira não vai sair nunca dessa situação em que está. Porque ele não está disposto a se conhecer e vê que o país precisa primeiro discutir os valores que ele quer compartilhar e não importar valores dos outros. O que está errado aí? Se você trata o desigual de maneira igual, você está sendo injusto. Não está sendo justo. E há impostos que fazem isso? Muito. A maioria dos impostos são feitos de forma indireta, ou seja, não incide sobre o fator concreto de riqueza, como seria o imposto de renda, como seria o IPTU, que são fatores concretos. É a propriedade e a sua renda. Por que o imposto de renda só tem duas, três faixas? Por que não bota até 90%, como é no caso da Suécia? O próprio na Inglaterra. O direito de herança. Por que aqui, toda herança, o Estado abocanha muito pouco? Se você pensar que os herdeiros da lei de DAE receberam 10% da riqueza da lei de DAE, por que aqui a gente pode passar para o filho que nada produziu a mesma riqueza? Isso chama-se realmente botar o dedo na ferida, né? É, a questão aqui dentro do Brasil também passa pelo fim do salário indireto aqui que nós tínhamos, né? Quando eu digo fim do salário indireto, era das coisas públicas, da saúde pública, da educação pública. Porque a saúde pública acaba sendo uma forma de redistribuição de renda, né? Claro, a saúde pública é a maior forma de redistribuição de renda. A saúde e a educação pública são as maiores formas de redistribuição de renda que você tem no Brasil. Agora, eu acho que como solução para o Estado reassumir um papel de formulador de política, eu acho que não é possível, até por causa dessa concentração de impostos no governo federal, que torna o poder de barganha dos Estados muito pequeno. Então, eu acho que a solução para melhorar a execução das políticas públicas são os Estados assumirem um papel de verdade de organizadores, de ponte entre a União e os municípios, de levar as demandas locais até o governo federal para conseguir os recursos alocados da maneira correta. Uma das soluções é uma expressão brasileira que se chama Orçamento da Seguridade Social. É um exemplo do mundo de como um país pode declarar a sua solidariedade e não fazê-la, né? Porque, de fato, mas está na Constituição um belo exemplo de um povo solidário através do Orçamento da Seguridade Social e do SUS, que é um avanço administrativo para a saúde pública em qualquer lugar. Essa saída da Constituição e se efetivar no dia a dia. Estamos em processo. Luz no fim do túnel? Não, o federalismo ele é uma possibilidade muito boa para o Brasil, na medida em que, ao longo do tempo, se configuraram realidades dinâmicas específicas dos Estados, né? Na medida em que você pensa que o Brasil são realidades e tempos sociais distintos, o federalismo é a possibilidade de você adequar o Estado a essas, não o Estado-União apenas, mas o Estado como União, Federação e Município a essas realidades. A nossa história, quando se trata de federalismo, ela transita entre momentos de mais centralização e momentos de mais descentralização. No regime militar, nós tínhamos um Estado um pouco mais centralizado do que atualmente. Com a Constituição de 88, se pensou que haveria um momento de descentralização de maior força para os Estados e principalmente para os municípios. Ao longo da década de 90, as reformas institucionais, e a gente entra com lei de responsabilidade fiscal, descentralização de alguns movimentos políticas públicas, a reacumulação de arrecadação e fortalecimento da União, acabou mudando um pouco a figura de um Estado que poderia ser mais descentralizado para um Estado federativo, mas centralizado e com uma união muito forte. O governo federal é muito forte. Isso se traduz nas suas relações com os outros poderes, com o Congresso, principalmente. Um primeiro diagnóstico, lá dos anos 90, da ciência política sobre os problemas do federalismo, apresentava que a dispersão, a descentralização de forças seria problemática para a governabilidade. Você teria governadores poderosos, barões da federação, bancadas estaduais no Congresso que impediriam a ação do presidente e isso seria um problema para a governabilidade. O que aconteceu ao longo dos anos 90 e na última década foi que isso se mostrou como uma inverdade. Os governadores não têm tanto poder frente ao presidente, as bancadas na Câmara dos Deputados e também no Senado se organizam mais de acordo com os partidos do que com os interesses dos seus Estados e mesmo nas disputas federativas e votações de interesse dos Estados principalmente em questões de arrecadação a União saiu vitoriosa. Então salvo alguns episódios mais recentes como o exemplo os rótulos do petróleo o fundo de participação dos Estados a União tem se saído vitoriosa nesses conflitos. O fato do governo ter que tutelar tutelar esses Estados dá isso e às vezes tem que tirar de um para botar por outro o que seria inadmissível no federalismo de raiz no federalismo de raiz outra coisa também que a gente não pode esquecer houve um momento no país e não foi na ditadura militar foi no Estado Novo em que praticamente o federalismo não existiu e foi um momento em que o governo conseguiu impor toda uma legislação de proteção social que hoje está sob o perigo de ruir. Há realmente uma luz no fundo do túnel quando a gente pensa em federalismo a distância entre a teoria e a prática pode diminuir? Pode tem uma luz no fim do túnel que é você construir uma relação de políticas públicas que consiga dizer o que cada um dos entes vai fazer e que eles não sejam concorrentes sem nenhum deles fazer nenhuma das coisas. Existe a luz no fim do túnel o federalismo é um sistema importante por causa das desigualdades regionais que você tem no Brasil apesar de você não ter diversidades étnicas ou linguísticas você tem diversidades regionais importantes e o federalismo pode ser um caminho para você tratar cada Estado como uma unidade em si que tem suas próprias necessidades e você só precisa organizar o sistema de uma maneira que isso funcione direito. Acho que é a solução sim o federalismo ele se serve como uma solução um espaço de oportunidade para resolver diferenças regionais e principalmente num cenário de desigualdade nós não temos clivagens étnicas ou religiosas muito fortes mas há desigualdade nas regiões brasileiras e o federalismo pode ser utilizado como uma arma para resolver esses problemas cabe é claro rever as atribuições e capacitar a gestão O federalismo ele é o melhor arranjo para o Brasil quer dizer se nós pensarmos no sentido da diversidade até porque um Estado Nacional inteiramente homogêneo não existe nenhum lugar no mundo nem nos Estados Unidos o qual a União contribui para alguns Estados pobres com bastante recurso claro que a luz fim do túnel a construção da nossa democracia passa pela construção do verdadeiro federalismo e vai ser feito como aconteceu em junho com o povo na rua não o Brasil precisa construir as suas próprias instituições políticas e ter um novo nome para elas essas não essas estão falidas são impróprias e estão falidas há muito tempo e exatamente por serem exógenas e chega ao fim mais um Unidiversidade um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz se você quiser entrar em contato conosco nosso telefone é 0800 701 8122 e eu quero agradecer a Júlio Luiz Mário Débora Luiz Felipe Walter e Ivo por mais um Unidiversidade que vocês fizeram a Júlio